E aí, conseguimos? Papai Noel chegando aqui junto com o prefeito Fernando Cunha, Olimpia 24 horas, descobrindo esse momento especial. Nós vamos entrar aqui, aqui, olha só que bacana, olha só. Papai Noel cumprimentando aqui, olha só. E nós vamos aqui nessa casa, olha só que bacana, olha que legal. Que multidão aguardando, e agora sim, vamos chegar aqui, olha só. O prefeito Fernando Cunha e o Papai Noel acenando para a multidão, Olimpia 24 horas, cobrindo esse momento especial, esse momento mágico aqui na prefeitura. Nós podemos ver, olha só que bacana, olha só a multidão acompanhando. A gente acompanhando aqui, prefeito, vai fazer a sua manifestação, vou pegar um beijo e acompanhando, só esse canzinho aqui. Obrigado, professor Fernando Cunha, só para pegar. Aí, olha. Eu quero agradecer as equipes da prefeitura, da cultura, da educação, através da secretária da Tina Fiscali, a Marcela, aos nossos voluntários, as entidades que estão ajudando, a todas as crianças, alunos da nossa escola, municipais, e dizer a todos vocês, prefeito Fernando Cunha, que nós teremos aqui o nosso Papai Noel, para que as nossas crianças vejam, nessa imagem, uma imagem de esperança, por dias melhores, por dias felizes, porque nós teremos, que Deus nos dê o ano que vem, um ano muito feliz para a Olímpia. e eu quero desejar a todos vocês, os pais, as mães e as crianças, um Feliz Natal a todos vocês. Muito obrigado. É isso aí. É isso aí. Agora o Papai Noel deve fazer alguma saudação. O Papai Noel vai fazer uma... Boa noite a todos. Um Feliz Natal a todos. Ho, 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 ho. Aí, olha. Virem para cá, os dois. Aí, olha só. Virem para cá, os dois. Bacana, olha só, que bacana. Prefeito Fernando Cunha, o Papai Noel de Olímpia, há 25 anos, né? 25 anos já. Papai Noel, acompanhando aqui quase 25 anos. 28. 28 anos, quase 30 anos, Papai Noel. Vamos chegar por aqui, acompanhar a secretária, Tinha Riscali, acompanhando aqui, a prefeita, a secretária, e o pessoal por aqui, acompanhando. E agora, vamos descer. Ah, o presidente da ASC, Flávio Dovato, cumprimentando o prefeito. A ASC promoveu a carreata da prefeitura. Exatamente. Tem quatro comerciantes de Olímpia, a Associação Comercial e o Sindicato do Comércio Patronal de Olímpia, Base Regional Barreto, presenteando a Olímpia com carro zero quilômetro. E mais uma carreata sensacional ali. Sensacional. A Associação Comercial promove a carreata, abrilhantando as luzes de Natal da cidade, traz o Papai Noel aqui no centro da cidade. E o consumidor prestigia a Olímpia, a Olímpia só tem a crescer. Legal. Está feliz, Flávio? Com certeza. Um automóvel zero quilômetro, em 30 mil reais, e a Olímpia merece. O consumidor olimpiense da comarca de Olímpia. E como presidente da ASC, o que está cumprindo o seu papel? Com certeza, Julião. Uma associação comercial se completou 77 anos, onde eu quero agradecer ao Fernando Cunha, ao prefeito municipal, chefe do executivo, por trazer a iluminação, os infeitos natalinos na praça central da cidade. Legal. Está aí o Flávio Dovato. E agora, uma apresentação aqui. O prefeito Fernando Cunha acompanhando. Vou pedir para o Charles deixar eu dar uma passadinha nesse cantinho, que tem que ficar mais no cantinho aqui. Prefeito. Olha só. A multidão lá embaixo. Olha só. Muita gente. Com livre 24 horas. Olha aí, que legal. Amém. 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 Público aplaudindo. E olha só. Que bacana a multidão aqui fora. É praticamente bacana. Descobrindo esse momento especial. Olha só. Que bacana. Amém. Olha só... Aleluia... Aleluia... Amém. 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 Amém.